Alô patrulha, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Muito calor, muita correria, mas glória a Deus, né? Vamos dar graças em tudo, porque tudo que Deus manda é bom, amém? Meninas, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está me vendo aí, neste momento aqui são 10 horas e 30 minutos, é a hora que eu estou gravando esse vídeo, como vocês estão vendo aí o cenário, totalmente diferente, né? Assim, dos vídeos que eu trago aqui para vocês, mas é como eu já falei para vocês anteriormente, eu não trabalho só com barbante, eu também trabalho com linha fina, porque eu também faço vestuário, entendeu? Faço bolsas, faço cestos, enfim, o que me encomendarem, eu estou fazendo, o que eu não gosto muito de fazer é amigurumi, porque é aquele ponto baixo, meu Deus, mas de acordo com a necessidade, eu estou nessa, eu estou dentro, fazendo. Meninas, hoje aqui eu trago para vocês um vídeo de umas peças de moda praia, certo? Porque eu tenho minhas clientes aqui, que me encomendam sempre, ou então chegam aqui na correria, tem a praia para ir amanhã, uma viagem amanhã e chegam aqui no corre, né? Se tem alguma peça pronta, então essa aqui mesmo é pronta entrega. E eu tô me preparando já, porque o verão tá aí, esse ano vai ser de arrebentar, né? Pelo que nós estamos vendo aí. Então, muita água, meninas, protetor solar, se cuidem, pelo amor de Deus, cuidem das crianças, cuidem da saúde de vocês, porque o que nós temos de mais precioso abaixo de Deus é a nossa saúde. Então, meninas, vou mostrar aqui pra vocês essas duas peças que eu confeccionei. Os materiais são esses aqui, essa linha branca, é a Bella Fashion, que ela é o mesmo tex da Anne, porém eu gosto mais de trabalhar com ela do que com a Anne. Eu acho que a Anne, ela solta muito aquele pozinho, entendeu? Então, ela pra roupa, até pra paninho de prato, eu gosto de usar muito ela. E aqui, esse fio neon, que é da Neon Fios, ele é um laranja, foi uma compra que eu fiz aí no começo do ano, é o neon, ele é um fio estonado, né? Como vocês podem ver aqui, ó, ele é um fio assim, é bom de se trabalhar, entendeu? Mas ele tem um tingimento assim, diferente, ele é estonado, certo? Comprei dele laranja, verde-limão, azul, tô até fazendo uma peça em azul ali, que é um top, pra uma cliente, que ela já pegou a saia, uma saia longa, tem até lá no meu Instagram. Se der, eu vou deixar a foto aqui no final, pra vocês darem uma olhada. E fiz também o top com essa linha neon, e fiz a saída de praia, nesse modelo, acho que é rede, né? Acho que é rede, modelo rede. E eu usei o Búzios, né? Pra decorar o top, e na saia, eu usei um pouco de elastecs, entendeu? Esses elastecs assim, fininhos, eu gosto, porque na hora de vestir, ela modela melhor no corpo. Então, tá aqui a fita métrica, né? Eu usei as agulhas, dois tipos de agulhas eu usei, porque essa, a da clove, a 2mm da clove, ela é mais fina do que essa cabo de bambu, entendeu? Então, eu usei a mais grossinha, que é da cabo de bambu, e usei a da clove, na mesma numeração. Porém, a agulha da clove, ela é mais fina, né? Vocês podem até ver aí, ó, que ela é mais fina do que essa cabo de bambu. Eu gosto de trabalhar com as duas. Então, eu vou tá pesando aqui as peças, entendeu? Pra vocês verem aqui quanto ficou pesando. Vou tá abrindo aqui as peças pra vocês. Primeiro, eu vou pesar. Certo, meninas? Enquanto isso aí, vocês vão comentando, falando aí o que é que vocês estão achando dessas peças, né? Meninas, eu me inspiro muito lá na Nath, no canal da Nath, porque ela também faz cada peças lindas. Ela trabalha com tapetes, né? Cama, mesa e banho. E trabalha também com vestuário. Então, aqui o top, já com búzio, tudo. Coloquei os tasséis. Vou tá abrindo aqui pra vocês verem. Ele ficou pesando 70 gramas. O top, né? Que aqui, esse fio aqui, eu abri ele, só pra isso. E ele tem aqui ainda, ó, 66 gramas de fio. Certo? E aqui... E aqui é a saída. Vamos ver quanto ficou. 147 gramas. Né? Não foi esse novelo que eu usei, eu usei outro. Agora, eu usei ela com... Eu usei aqui desse jeito. Vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu usei ela... Esqueci de falar. Eu usei ela com... A linha Cléa. A Cléa Mil. Entendeu? A Anne... A Anne, não. A Bella Fashion, que é a mesma. Só que essa daqui já tava aberta, eu usei essa. Com o fio da... Da Cléa Mil. Entendeu? Pra ficar num tex melhor. Mais grossinho. Que ela pode ter... Ser feita também no... No Duna. Entendeu? Em outro fio mais grossinho, na Bella. Ela também pode ser feita. Mas aí eu fiz... Não tinha disponível a Bella. Nem a... A... A Duna. Então, eu fiz no... Na Bella Fashion, pra ficar um... Número 4. Então, vamos tirar aqui. Já mostrei os materiais. Já mostrei o peso. E vocês comentem aí, viu, meninas? Por favor. O que é que vocês estão achando? Nath, minha querida. Se você tiver me dando prazer... De estar assistindo o meu vídeo. Comente aí o que é que você achou... Dessa saída de praia. Né? Que também pode usar... Com um shortinho. Aquele shortinho branco. Segundo a pele. Aqui, olha. Aqui é o lacinho. Ela ficou... Eu fiz. Eu fiz do canal lá da Sua Alonso. Viu? Se algum de vocês quiserem... Tiver interesse... Em produzir ela. Eu deixo... Vocês me falem aí que eu deixo o link... Do canal da Sua Alonso. Ela é ótima. Ensina muito bem. Certo? A franjinha aqui tá certa. Vê, gente? É porque... Mas como a Sua Alonso falou, né? Que... Hoje em dia a moda é deixar ela meia... Despontada. Entendeu? Aí, ó. Aí, aqui ela tá medindo. Eu fiz 40 cm de rede. Porque primeiro a gente faz uma carreira só de... De ponto fechado aqui. E desce com a rede. Então, aqui eu fiz, ó. Aproximadamente... Sem esticar. Deu 36 cm de rede. Entendeu? É porque ela já encolheu um pouquinho. Você sabe que o crochê depois ele encolhe, né? E aqui eu fiz um tamanho M, viu? Ela ficou com... 84 cm. Porque lá na receita ela fala pra gente tirar mais ou menos de 10 a... 8 a 10 cm. Eu medi aqui pela minha manequim, viu? A minha Sharon. O nome dela é Sharon. E aqui... Depois eu vou deixar a foto aí. Ela vestida com a roupa. Vou produzir ela ali. E aqui ela faz toda em ponto... Fechado. Aí eu fiz essa com o ponto relevo. Entendeu? Eu tive essa... Ideia de fazer ela assim no ponto relevo. E aqui... Eu coloquei um pouquinho de nada de elastex. Entendeu? Eu botei duas... Dois fiozinhos desse. Dei duas voltas. E depois de pronta mesmo. Peguei uma agulha mais grossa e coloquei um pouco de elastex. Porque eu gosto de colocar em biquíni, em short. Aquele short de blogueira. Eu gosto de colocar um pouco de elastex na cintura. Que ele modela melhor. Viu? Então, passei as medidas. Passei o peso. Aí, agora aí... Vocês me digam o que é que vocês acharam. Entendeu? Vocês querendo o link. E o top foi lá do canal da Moça Aprendada. Que tem num canal aí. Num canal gringo. Mas aí ela... Graças a Deus ela traduziu. Ela fez a peça. E botou aí. Pra gente aí, né? Aqui talvez eu coloque um bojo. Não sei. Dependendo da cliente que for querer. Eu fiz no tamanho P. Porque geralmente assim, pronto, entrega. Eu faço no tamanho P. Coloquei os tasséis. Aqui nas pontinhas. Pra dar um acabamento legal. Eu terminei de fazer essas peças ontem à noite. Que eu vim dar um acabamento. Terminei já era o quê? Quase uma hora da manhã. Viu? Aqui os tasséis também é fácil de colocar as franjinhas. Entendeu? Vocês botam assim por dentro, ó. Depois vem. Muito fácil de botar. A sua alonça ensina lá muito bem ela. Ótimas peças dela. Gosto muito do canal dela. E aqui os búzios. São esses aqui, assim, ó. Comprei na loja de bijuteria. De montagem. Entendeu? Eles só parecendo um plástico. E aqui eu vim amarrando todos. Esse ponto concha. Fica lindo. O caimento dele ficou lindo. Vou vestir ali na Sharon. Vou mostrar pra vocês. Se eu deixar aí no final aí. Aqui eu coloquei também um tassel. Que dá um acabamento assim. Lindinho mesmo. Fica bem praiano mesmo. Entendeu? Olha que maravilha. Aqui é toda no ponto relevo. No ponto alto relevo. Esse fio é porque ele é assim, estonado. Ele tem umas partes dele que ele mostra assim mais claro. Mas ele é lindo. Lindo, lindo, lindo esse fio. Viu? Grossinho. Só precisei só usar só um fio dele. É certo? Olha o que é que vocês acharam, meninas. Agora com esse calor todo aí que tá fazendo. Já pensou? Vou colocar esse conjuntinho maravilhoso aqui. E outra. Tem duas formas aqui de amarrar ele, viu? Ou assim, todo pra trás. Entendeu? Eu vou colocar lá na Sharon. Todo assim pra trás. Dá o nó aqui atrás. Ou então, faz assim cruzada. Que lá no canal lá da gringa lá. Ela mostra. Aí aqui assim, amarra lá atrás do pescoço. E aqui fica esse X assim na frente. Tá? E aqui pega no pescoço. Achei muito lindo. Ótimo. Diferentasso esse top. Amei. Quero fazer em mais cores, né? Vamos ver aí. Quando eu começar a postar e colocar as fotos aí. Vamos ver aí como vai ser a aceitação das clientes, né? Eu tenho pra mim que elas vão gostar. Aí ele é rápido de fazer. Eu creio que vai dar pra sair aí o quê? Uns 60, 80 reais. Certo? Talvez eu faça só o biquíni dele também. Só a parte de cima do biquíni. Eu tenho ali o fio verano. Tenho um fio biquíni. Que também eu posso usar. Porque ele não retém a água. Entendeu? Já o fio de algodão. Ele fica pesado. Certo? Então, ele fica ótimo aqui pra vestir depois do sol. Depois que tomar o banho de sol. A cliente lá coloca. Essa saída aqui você pode colocar com aquele short segunda pele. Também ele fica ótimo. Na hora de curtir lá a praia, né? O luar. Essas coisas aí, né? Que os jovens gostam bastante, né? Tá lá na casa de praia, na ilha. Depois do sol ali. Tomou seu banho. Quer colocar uma roupinha mais confortável. Aqui, ó. Essa daqui fica ótima. Ótima. E é muito linda, gente. Rápida de fazer, viu? Rápida de fazer. Aqui em um dia, você faz tranquilo aqui. Essa saída. E já adianta o top. Ou vice-versa. E lá na sua lonça, ela colocou as franjas bem longas. Porque foi a pedido da cliente dela. Viu? As franjas longas. Pode também ser, né? Fica ao gosto da cliente. Eu coloquei assim, curtinha. Porque é pronta a entrega, né? Aí de acordo com o que a cliente quiser. Aí eu faço uma no tamanho dela. No gosto dela. Ou então aqui mesmo. Eu tiro essas franjas todinha. Coloco as franjas maiores. E guardo essas franjas pra colocar em outra menor. Entendeu? Eu sei que perder é que não vai. Então, meninas. Deixem a opinião de vocês. O que é que vocês acharam. Eu amei. Eu gosto de fazer mora praia. Eu gosto mesmo. Eu fico assim, apaixonada. Eu entro no Pinterest. Eu fico assim, apaixonada. Viu? E esse fio Bella Fashion é ótimo de trabalhar. É ótimo de fazer vestuário ele. E com o fio Cléa. Ele dá assim uma espessura melhor ainda. Eu gosto mais de trabalhar vestuário com ele. Do que com o One. Porque vocês sabem, né? Que... Não sei se vocês sabem. Mas quanto mais o fio Mil. Todo fio que tem Mil. Camila Mil. É Cléa Mil. Todos é melhor. De fazer vestuário. Porque ele não cede muito. Entendeu? Então, você pode usar o Cléa. Você pode usar dois fios de Cléa. Eu tô... Oi, desculpa aí, meninas. Bati aqui na mesa. Eu tô pra fazer um short blogueirinha. E eu vou usar o Cléa. Acompanhado de outro fio. Que eu acho que seja o Brisa. O Brisa é um fio mais assim com... Com poliesten. É poliesten, meu Deus. Eu acho que é poliesten. Aí ele vai dar uma leveza na peça. Viu? Então, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Curtem. Compartilhem. Se quiser fazer alguma pergunta, podem fazer. Entendeu? Que eu estou aqui para responder. Para esclarecer. Então, o que não pode faltar é a nossa palavra de bênção. Hoje eu já li minha palavra todos os dias. Quando eu acordo, eu leio minha palavra. Minha palavra do Senhor direcionada para mim. Vamos de branco. Aqui a palavra está em Salmos 18, versículo 6. Que diz assim. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor. Lhe penetrou os ouvidos. Olha, gente. Que maravilha. Quando o Senhor ouve a nossa voz. Quando o Senhor nos responde imediatamente. Porque diz que existe a diferença entre escutar e ouviu. Eu já ouvi uma palavra sobre isso. Que quando Deus escuta e quando Deus ouve. Quando Deus escuta, Ele escuta e escutou. Pronto. Agora, quando Ele ouve, né? Aí, Ele ouve a nossa voz. E o nosso clamor, né? E Ele nos responde. Amém? Então, meninas, não importa o que esteja passando. Não importa as lutas. Porque na palavra do Senhor, Ele diz. Tenha de bom ânimo, porque eu venci. No mundo tereis aflições. Mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você que está em Cristo, nova criatura você é. Amém? Fiquem aí com essa meditação. Pra quem não guardou aí, ó. Ele está em Salmos 18, versículo 6. O livro de Salmos é uma benção. Aliás, toda a Bíblia é uma benção. Mas o livro de Salmos, assim, Davi... Oh, meu Deus. Não é à toa que Ele foi o homem segundo o coração de Deus, não é isso? Agora vamos para a nossa semente de otimismo. Porque é o que nós precisamos também, sabia? Sermos otimistas. Não pessimistas, não. Otimistas. Sempre crendo. Está difícil hoje? Não deu hoje. Amanhã você levanta mais cedo. Faz tudo de novo. E faz de novo. Porque uma hora vai dar certo. E quando nós vemos nossos erros, os erros são para nós nos corrigirmos. Não pense. Ah, eu errei, vou desistir. Não, 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 não. Então, seja forte e corajosa. Viu? E vamos que vamos. Lutar até o fim. Olha para isso, gente. Gente, não tinha nada marcado aqui, ó. Não tinha nada marcado, ó. Abri, ó, aleatoriamente, viu? E aqui está, ó, que eu não tenho necessidade de mentir. Que eu posso mentir para vocês, mas para Deus não. E para mim o que importa é Deus. A minha fidelidade para com Deus. Aqui diz assim, ó. Lutar até o fim. Acreditar já é meia vitória. Mas é preciso estarmos dispostos a suportar as contrariedades da vida. Para conseguirmos chegar até o final. Até ao final da corrida. E levantarmos o troféu que tanto merecemos. Não deixe de perseverar. Apesar de algumas pedras no caminho. Cada dificuldade que você supera é um passo que dá em frente. E quando menos esperar. Tudo que deseja alcançar já estará diante dos seus olhos. Olha que maravilha. Ai. Primeiro, né? A palavra, né? Que devemos o quê? Falar com Deus as nossas lutas, as nossas aflições. Aquilo que nos aflige. Porque tem pessoas que primeiro ela corre para o amigo, né? Para o marido, para a mãe, para o parente. Ai, eu estou passando por isso e isso e isso. Não. Primeiro, você fala com ele. Com ele, você olha para o alto. Porque é do alto que vem seu socorro. Primeiro, você dobra seu joelho e fale com Deus. Se tiver um local que você não pode dobrar seu joelho, em espírito de oração. Porque não é preciso você estar trancada em um quarto, em um cômodo sozinho para você falar com Deus, não. Em qualquer lugar que você esteja, você fala com Deus. Está no trânsito, está no ônibus, está no Uber, está no motoboy, está onde for, está em uma fila. Oh, meu Deus. Ali você fica ali em espírito. E não precisa você ficar falando ali, não. Para as pessoas vão dizer que está falando sozinha, não. Não precisa você estar falando sozinha. Você ali fica em espírito de oração, conectado a você e Deus. Está certo? Porque o que está ligado na terra está ligado no céu. E Deus é com aqueles que buscam. Buscareis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então tenha fé, lute, persevere, vá até o fim. Porque Deus é contigo. Está certo? Está difícil? Está. Mas nós, gente, conseguimos. Está certo, meninas? As vendas estavam tão ruins aqui. Tão ruins. Mas eu ia dizer o que é vocês. Está difícil, mas eu não vou desistir. O canal está difícil, mas eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Tem a loja lá na Shopee. Não vendi nada até agora. Vocês vão ser as primeiras a saber quando eu vendei. Não desistir. Está lá. Não estou pagando aluguel. Está lá. Está lá. Vou dar até uma mexidinha nela agora. Porque o 11 e 11 está chegando. Então vamos dar uma mexidinha lá nos preços para ver se chega. Mas não vou desistir, não. Não desisto. Lutar até o fim. Até o último suspiro. Até o último fôlego de vida. Nós temos que lutar com as armas que nós temos. Porque Deus é conosco. Está certo, meninas? Já falei demais. 21 minutos de vídeo. Né? E eu sei que tem muitas meninas aí que não gostam. Mas relevem. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Eu procuro aqui sempre estar fazendo o melhor. Para vocês. Sempre mostrando para vocês o que está acontecendo. E ó, meninas. Tenho que falar para vocês. Que eu estou montando minha lojinha de garagem. Estou sim. Fiz um banner. Entendeu? Já coloquei lá no portão. Depois eu vou fazer um vídeo. De lá. Mostrar tudinho a vocês. Minha casa é simples. Mas. É... Cheia de amor. Entendeu? E aqui existe felicidade. Glória a Deus. Entendeu? E então eu abri a lojinha de garagem. Segui aí as ideias aí de muitas meninas aí do YouTube. Inclusive a Nath. Nath é uma menina guerreira. Uma menina nova. Uma esposa. Uma mãe. Uma mulher guerreira. E eu admiro muito ela. Uma empreendedora. Beijão para você, Nath. Eu me inspiro muito em você. Certo? Apesar de eu ser bem mais de idade do que você. Mas eu me inspiro muito em você. E admiro muito sua garra, viu? Espero que você esteja vendo aí no vídeo. Comente aí. E fale o que é que você achou dessa roupa. Tá certo? Dessa moda praia. Que Deus te abençoe. Viu? Abençoe a todas vocês. Paz e graça e muita luz. E que o Senhor Jesus abençoe cada uma de vocês. No trabalho, no casamento, na saúde, na família. Abençoe cada filho. Entendeu? E que abençoe a mesa de vocês. Que não deixe faltar o pão. O pão que eu falo, gente, é em geral. É em tudo. É o pão. É o vestuário. É as contas. É tudo. Tudo, tudo. Que Deus venha sempre suprir tuas necessidades. Amém, meninas? Que Deus abençoe. Tchau pra vocês. Que Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.